Gabriela tem 13 anos e é celebridade entre os amigos da escola. Divertida e muito esforçada, a menina é craque com os números. No ano passado, ela conquistou o primeiro lugar no Distrito Federal na Olimpíada Brasileira de Matemática, que reúne alunos do ensino fundamental e médio de todo o Brasil. Além do reconhecimento, Gabriela ganhou uma bolsa de estudos. E como toda atleta, lembra da dedicação necessária para chegar à premiação. Foi muito gratificante, porque depois de todo o esforço, de passar o ano inteiro se dedicando, e também era assim, difícil, porque eu ficava aqui, a gente tinha que continuar na escola. Esforço que o João Paulo conhece bem. Aluno do oitavo ano, ele foi prata na Olimpíada de 2016 e ganhou uma menção honrosa no ano passado. Mas na 14ª edição da prova, agora em 2018, ele quer ir além. Quando eu pratico mais, eu fico bem melhor. E eu espero esse ano ser medalhista de ouro, porque eu estou bem mais dedicada do que ano passado. Já para Nicolas, matemática é mais do que uma disciplina, é diversão. O que eu mais gosto é fazer as contas, porque eu acho divertido. É o que pratica a cabeça e como eu uso muito no meu dia a dia, é divertido de fazer isso. No ano passado, cerca de 18 milhões de alunos participaram da Olimpíada Brasileira de Matemática. São alunos como estes, esforçados e apaixonados por cálculos. Não é mesmo? É! Na sala desta professora do Distrito Federal, não vão faltar candidatos a medalhista. Cristina dá aulas em uma escola pública do Distrito Federal e criou o projeto Matemática para Todos, onde 40 alunos têm aulas extras da disciplina duas vezes por semana. É o trabalho com autoestima. Eles percebem que não é coisa para nerd, que não é um ou outro aluno que consegue. Qualquer um deles pode conseguir. Pode se sair bem em matemática, melhora a nota, pode conseguir uma premiação. Então, acho que essa é a grande diferença. Perceber que é possível, que matemática, ela está no nosso cotidiano, ela faz parte do nosso dia a dia e ela é uma matéria totalmente acessível. O coordenador da Olimpíada Brasileira de Matemática explica que a prova é muito mais do que uma simples competição. Ela se tornou um instrumento para encontrar talentos e instigar os estudantes. A gente conseguiu detectar vários alunos em todo o Brasil que descobrem o prazer pela matemática através da prova da Olimpíada. Depois tem uma segunda fase em que nós oferecemos a todos os alunos que ganharam uma medalha na Olimpíada um programa de formação chamado Programa de Iniciação Científica. Por outro lado, a Olimpíada tem um programa de formação de professores, que é muito importante. Nós estamos tentando melhorar a qualidade do ensino de matemática no país e tem também uma preocupação em produzir material didático.